Quando me lembro de ti Meus olhos ficam a chorar Será que pensas em mim Ou deixas de ver me amar Estou vivendo amargurado Esperando que voltes pra mim Quero viver sempre ao seu lado Sem separar-me nunca de ti Hoje tão distante é triste Recordos felizes momentos Não consigo te esquecer E nem tirar-te do meu pensamento Se um dia voltares querida A minha saudade matarei Serás a rainha da minha vida E eu serei o seu eterno rei E nem tirar-te do meu pensamento E nem tirar-te do meu pensamento